Olha, não pare, não deixe de sonhar porque estão te criticando, porque estão te prejudicando. Ah, gente, estão me prejudicando no trabalho. Ah, gente, estão me perseguindo na escola, na faculdade. Não, mas eu não vou desistir porque implicam comigo, estão falando mal de mim. Ah, não, eu não vou conseguir. Ah, fulano de tal fez isso e aquilo. Ah, fulano me queimou. Ah, esse fulano me prejudicou. Não pare, não deixe de sonhar. Se você tem um sonho, um objetivo, não pare. Eu percebo que quando eu tenho um foco, um objetivo, ao meu redor tem muitas coisas que o inimigo usa para me distrair. E nesse exato momento está acontecendo isso. O inimigo está usando pessoas para me tirar do meu foco, do meu objetivo. E sabe quando você sente que você é assim, é como um leão que ruge, um cachorro que está ali na corrente, tentando te alcançar, mas a corrente às vezes não deixa que ele me alcance. Então, assim, a partir do momento que eu tiro os olhos do meu objetivo e começo a olhar o comportamento das pessoas, eu começo a me frustrar, eu começo a ficar triste, eu começo a querer chorar, eu perco totalmente o foco do meu objetivo. Então, saiba, quando você está perto de alcançar o seu objetivo, ou quando você tem um sonho, desejo de estar ali batalhando por ele, o inimigo vai usar as pessoas. Um colega de trabalho, uma pessoa da família, um vizinho louco que vai te xingar do nada, vai te ficar soltando piada para você. Ele vai usar pessoas assim que você vai ficar, uai, que é essa? Então, assim, não tire o foco. Às vezes eu faço um ouvido de mercado, às vezes eu desabo, gente, eu não vou mentir, eu sou humana. Às vezes eu desabafo, tem algumas pessoas de confiança que eu converso, que eu peço conselho. Mas, é isso que o inimigo quer, o tempo que a gente perde ali, se martirizando, pensando, meu Deus, o que é isso? Nada a ver, eu não fiz nada, eu estou aqui, estou de boa. E a pessoa está ali, sondando, rondando. Sabe aquelas pessoas que você acha que ela vai gravar até um áudio, gravar provas, mandar print para te prejudicar? Então, simplesmente, tome cuidado. Tenha mais cautela. Esses dias eu falei para uma amiga assim, eu preciso, meu gatinho está meando, eu falei para uma amiga assim, eu preciso ter cautela, ser vigilante e ser prudente como uma serpente. Porque eu sinto ali me cercando, me rodeando, entendeu? Então, assim, é claro, eu acho que 90% ali é inveja, que a pessoa é invejosa, entendeu? E o inimigo usa, gente, ele usa, porque antes de você sonhar ali, às vezes, o inimigo não entende, mas está acontecendo algo no mundo espiritual, está se movimentando ao seu favor, para te abençoar, para você conseguir aquele emprego, aquela vaga, para você conseguir algo que você está almejando. Então, eu falo isso, mas às vezes eu mesma, eu mesma, né, me vejo no meio daquela situação e principalmente quando eu estou focada, quando eu estou com os olhos no meu objetivo, eu percebo que eu estou sendo cercada simplesmente de situações, assim, desfavoráveis ao meu favor. Então, assim, o que eu posso te dizer é, foque no seu objetivo, não desista, continue sonhando e lutando e pare de olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes, acontece coisas, assim, que é totalmente para te tirar do seu foco, para deixar você sem fé. Às vezes, você está ali procurando atrás, fazendo curso para conseguir aquela vaga de emprego, mas aí, como não acontece de imediato, você desiste. Talvez, aquele próximo currículo que você ia entregar, seria aquela vaga que ia te chamar. Então, assim, eu estou me sentindo super, super, por isso que eu me afastei um pouco das redes sociais. Então, assim, super, está acontecendo situações que estão me deixando muito cansada. Muito, 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 muito. Então, eu precisava descansar, precisava pensar e, sabe, recarregar minhas energias. Mas, teve situações que vieram à tona, assim, mais forte ainda, entendeu? E, assim, devido às situações que estão acontecendo atualmente, Deus rolou muito forte no meu coração para eu não parar do objetivo que eu tinha aqui, né? Para as pessoas que me seguiam, que me acompanhavam. Então, assim, eu fiquei muito tempo longe. Então, assim, são situações corriqueiras que eu estou vivendo, que eu quero passar. As coisas, assim, que eu tento driblar, né? Para poder sobreviver, literalmente sobreviver. Porque é muito ataque, gente, é muito ataque. São dardos informáveis do maligno, entendeu? Então, aquela pessoa, vamos supor, aquela pessoa que você ajudou ali, ela mesmo vai te prejudicar. Você me prejudicou, tentando me prejudicar. Então, assim, o que eu posso dizer para você é, continue o seu objetivo, o seu foco, sua fé. Se você estava em oração por um propósito, não pare, não pare. É igual quando você está cavando ali o tesouro, né? Procura, talvez a próxima vez que você martelar, cavar, você vai encontrar. Então, não pare. É isso que os invejosos querem, é isso que o inimigo quer. Não pare.